Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje, meus queridos, vou-vos mostrar como é que eu faço o arrozinho branco solto. Alguns de vocês estão a pedir, então eu venho com a minha receita para vocês verem como é que eu faço. Não precisamos de muita coisa, meus queridos, não tem segredo. O arroz é muito fácil e muito simples. Eu vou precisar de sal, 3 dentes de alho picados, 1 medida de arroz e azeite. Está, meus queridos? E então, por cada medida de arroz que colocamos, colocamos 2 medidas de água. Isto é muito fácil. Vamos lá, vamos começar com a receita. Fogão aceso e vamos começar então com o nosso arroz. Até cobrir o fundinho, não cobre muito bem, mas mais ou menos, não é? Então, coloco os alhos. Não convém queimar o alho, pessoal. Há quem faça arroz sem alho, que mete a cebola. Eu gosto mais com o alho. Deixamos puxar um pouquinho o alho e depois, então, acrescentamos o arroz. Porque alguns de vocês estão a pedir, porque dizem que têm dificuldade nas medidas do arroz. O arroz é assim, eu tenho uma medida, que são 250 gramas de arroz. E agora eu uso 2 medidas de água, pessoal. Isto é fácil. E é assim, eu não lavo o arroz. Há quem lave o arroz e há quem não lave. Agora deixo o arroz, refogar um pouquinho no azeite e no alho, para tomar o sabor. Até ficar um pouco translúcido. Enquanto aquece, vou já colocar a água medir. Mexemos bem, pessoal. Eu estou a mexer com o garfo. Estão a ver? Com bem. O arroz é melhor mexer com o garfo. Este arroz é o arroz agulha normal, saca. O arroz agulha só. A marca normal, que eu até fui à marca branca. Só que escolhi o agulha, claro. Mas não tem nenhuma marca específica no arroz. Meus queridos, usem o arroz que quiserem e o que puderem comprar. Agora vou colocar uma medida d'água. E duas medidas d'água. Mexo. Mexo. Vou colocar um pouquinho de sal. Esta colher é pequenina de café. O sal é do fininho. Então, agora vou deixar ferver. E agora que já está quase a ferver, já está. Agora vou tapar, mas assim. Deixo cozer por 10 minutos. No fim dos 10 minutos, já vos mostro. Pessoal, passaram os 10 minutos. Vou apagar o fogão. O arroz está seco, vou tapar e vou retirar. Deixo repousar por 10 minutos mais fora do fogão. Está apagado este. Estão a ver? Está apagado este. Pessoal, já passou os 10 minutos. E o nosso arroz está aqui. Estão a ver? Soltinho, olhem. Quanto mais tempo vocês deixarem repousar, olhem, mais ele cresce. E agora, preparamos para servir o arroz. Aqui está o nosso arrozinho. Pessoal, o nosso arroz ficou muito bom. Olhem, estão a ver que está soltinho, olhem. Está muito bom. Já sabem, não há truques para fazer o arroz. Não há. Só tenham a medida do arroz e as medidas da água, meus queridos. O demais temperem com o que queiram e façam o refogado ou com o alho ou com cebola, ou azeite ou óleo, o que vocês gostarem mais e puderem. Fiquem com mais esta receita, meus queridos. Arrozinho solto. Obrigada por tudo. Escrever no meu canal, não se esqueçam. Subscrevam-se no meu canal. Sigam-me nas redes sociais, meus queridos. No Instagram, no TikTok, no Facebook. Na Teresa Ativa Blogs. E no Teresa Ativa das Receitas. Tá, meus amores? Obrigada. Tchau. Beijinhos. Até o próximo vídeo.